Música Fala galera, beleza? Showgamer aqui e hoje pessoal eu estou aqui pra dizer pra vocês Galera, mais um HGMaps Exatamente pessoal, e hoje galera eu estou aqui pra dizer pra vocês Um mapa que na minha opinião Ficou muito bem compacto e muito bem Mano, tá ligado? Mano, você se locomover, tá ligado? É bem tranquilo e bem tudo bem Tudo mais, tá ligado? E é basicamente isso galera, como vocês sabem Pra eu disponibilizar esse mapa pra vocês Basta você deixar aquele like, chegando aos mil likes Ele estará aí na descrição pra você baixar e tentar fazer As mesmas coisas que eu, ou fazer seu Recraft e tudo mais Ok galera? Então vamos que vamos galera Pra mais um HGMaps, caso você queira mandar o seu Basta você dar uma olhada na descrição aí Que tem um e-mail pra você mandar, ok? Mas faz um mapa bem bacana mesmo pra você aparecer nessa série aqui Ok galera? Então vamos lá, vamos pra primeira Warp Como vocês podem ver, a primeira aqui já é Refill bar Recraft, olha só, instale plugs E treine refills, aí você basicamente Quando você instalar seu plugin, né? Você vai poder fazer seu Lava Challenge Opa, e aí, beleza mano? Aí que basicamente você pega suas coisas Galera, como eu prefiro assim, ó Pega aqui, beleza Aí você coloca aqui assim, ó Beleza, eu prefiro muito mais assim E você basicamente vai ficar treinando suas coisinhas aí Olha só, você dropa aqui agora Caso você queira ficar top no HG aí e tudo mais E basicamente você treina tudo aqui E você fica bem tranquilão com seus refills aí e tudo mais, ok? Então basicamente é isso galera Essa é a parte aqui de treinar seu refill bar Recraft Você pega suas coisinhas aqui, ó Caso você quiser pegar, tem até sua bússola aqui E é isso aí galera, basicamente essa é a parte aqui de treinar seu refill bar Recraft, ok? Agora vamos para a próxima A próxima parte galera, é aqui a nossa parte de mostrar as texturas Exatamente, olha só, como vocês podem ver Tem até um parkourzinho aqui, ó Pra você poder passar pras partes das partículas aqui, né? Olha só, basicamente Lava e Água Pra você dropar aqui, você dropar ali Pra ver as partículas Você pula aqui, ó Pra você ver suas próprias partículas E aqui temos as paradas de Sharp e tudo mais, né? Pra você pegar com Sharp Dó, mano, olha só, escrito me bata aqui, ó Hit me! Mano, eu tenho dó demais de bater em você, amigo Velho, eu acho que você... Você não precisa apanhar, entender o villager Sei lá, mano Você parece ser um cara legal, tá ligado? E aqui, basicamente É, se sua espada não estiver encantada Pra você encantar Como por exemplo essa Olha só, agora tá encantada, beleza? Aqui são todas as partículas e tudo mais, né? Basicamente, essa é a parte aqui de partículas, né? Voltando pra cá Aqui agora a gente tem as partes de ferramentas e minérios Aqui nós temos as armaduras E aqui nós temos os itens DHG, beleza, cara? Então é basicamente essa parte aqui De mostrar as texturas e tudo mais, ok? Agora temos a Warp Creditus O tema desse mapa treino foi de Halloween Recomendo olhar o mapa de noite Esse mapa foi feito pelo Quiron É nóis, Quiron, tamo junto E, basicamente, esse mapa aqui Tá meio atrasado, né? Mas foi feito aí pro Halloween Então, como foi Halloween Eu resolvi mostrar, né? Como depois do Halloween O primeiro mapa é esse aqui, entendeu? Então agora vamos para a última Warp, galera Ok, galera? Chegamos aqui na nossa grande Warp MLG, pessoal Exatamente, olha só Como vocês podem ver Galera, vamos ver como é que a gente vai se sair Acabei de entrar pela primeira vez aqui Eu não faço ideia do que é isso, né? Tudo bem, beleza A gente já até peguei meu balde de água aqui E, olha só Basicamente aqui, então, tá bem clima Halloween E tudo mais Galera, vamos lá Balde de água a gente já pegou MLG 100 blocos pra gente começar, né? Basicamente a gente começa aqui bem, tranquilão Olha só, já acertamos E vamos agora pros 500 blocos, galera Já começamos insano aqui Mano, eu quero saber se você já deixou o seu like, amigo Você já deixou o seu like? Então, observa agora Vamos acertar Esse daqui de 500 blocos Olha só, a gente acerta aqui Sem problema nenhum E, basicamente, esse aqui é o nosso mapinha, né, galera? Caso você queira treinar aí, ó Tem de mil blocos e três mil blocos Só que aí demora pra caramba Mas, caso você não tenha visto o último HGMaps Eu fiz aí o MLG de 10 mil blocos, ok, galera? E é basicamente isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Realmente espero que vocês tenham gostado desse mapa Deixa o seu like caso você queira baixá-lo Ok? 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 Beleza? Beleza? E é basicamente isso, ok, galera? Bom, eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E eu fui É nóis, galera Falou Aquele beijão Aquele beijão Aquele beijão Aquele beijão Aquele beijão